A humildade é a essência da vida, a humildade é a essência da vida, a humildade é a essência da vida, a humildade é a essência da vida. Vamos esquentar, vamos esquentar, vamos esquentar, vamos esquentar, vamos esquentar, vamos esquentar, vamos chamar mais um, vamos chamar mais um guerreiro, mais um guerreiro do gueto, mais um dos nossos, mais um da paz. Chega aí, meu amigo, meu irmão, nosso irmão, Igor Canário. Ber 是 씨, beija, tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar. Ber , beija, tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar. Cadê Igor? Cadê Igor? Cadê Igor? Cadê Igor? Cadê Igor? certains aê! Quem é a bruca? A bruca grita aí! Um, dois, três e três! Joga a mão, sai do chão! Joga a mão, sai do chão! Joga a mão, sai do chão! Ciclone não é marca de ladrão Mas com toda discriminação Ciclone não é marca de ladrão Quem tem coragem, sai do chão! Vai! Se vir pro lado, camiseta de bulldown Ciclone, eu vou! Derruba! Pede Ciclone, vou! Vai! Pede Ciclone, vou! Pede Ciclone! Sem adidas! Pila Pong! Tio Eva Highland! Parecia Fido Dino! O canário Black Sire! Robição e Marcio Vito! Tudo junto! Tudo junto e misturado! Tudo junto e misturado! Tudo junto e misturado! Sai do chão! Vai! E a mata é! O PC de ciclone! Sai! Sai! Vai! 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 Eu vou mandar um papo reto Pra quem tá comigo Vamos agarrar, agarrar os nossos amigos Agarrar, agarrar Agarrar os nossos amigos Agarrar, agarrar os nossos amigos Agarra, agarra, agarra os nossos amigos Agarra, agarra Eu pego o prato, faz valia Sai do chão Eu pego o prato, faz valia O tiro, o tiro é sempre o tiro Sai do chão Abra o prato O tiro, o tiro é sempre o tiro Pega o prato, pega o prato Eu pego o prato, pega o chão Eu pego o prato, faz valia Eu pego o prato, faz valia O tiro não bate Eu pego o prato Dá um sim, meu amor Tô de bobo em casa, se faz zanato Os parceiros chamam Essa tá bombando e não tem polícia Corretário treando, chupapão e chupapão batendo Tô aqui, repagadão Vai, anegone no chão Vai, vai Tô aqui, repagadão Anegone no chão Viola, 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 Paulo Ei, ei, ei Ei, que que, que é isso? Ei, que que, que é isso? É broca, é style, é galera, vixirico Ei, que que, que é isso? Ei, que que, que é íbara Vixirico! Vá, 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 vá Vigia, ó Vigia, ó Tô aqui, repagadão Vigia, anegone no chão Teste no suinho 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 Robson, meu irmão Teste no suinho Teste no suinho Quem gostou faz barulho aí Olha, parabéns, velho Obrigado Quero agradecer a vocês Que é isso Vocês acabaram com o meu programa? Não, aqui é Vocês querem? É, a gente Acho que a coisa mais inteligente hoje Eu queria até falar pra turma Que a coisa mais inteligente hoje É saber respeitar a música Que é número um do povo Teve um cara que fez assim Rapaz, o Axé Que manda em Salvador Eu fiquei em casa me corroendo Porque não é verdade Sabe por quê? Eu tô dizendo A gente não quer ser melhor do que ninguém A gente só quer dar a César O que é de César E você tá fazendo isso hoje Ou seja Verdade, verdade Estamos aqui Além do programa Gerando oportunidade de emprego E isso É a música do povo É o que o turista veio ver E é por isso que a gente tá na companhia Das mulheres mais bonitas do mundo Agora Eu quero dizer o seguinte, velho Quero agradecer a polícia militar Ao subúrbio Eu quando tive a ideia De fazer esse programa com Varela Eu disse Varela, deixa eu escolher As bandas do povo Não adianta enganar Não venha com mais lá Eu tô com a nata do pagode aqui Mas falta um cara só, velho É o poder dele É o poder do povo Falta só um cara aqui Falta? Quer chorar? É irmão, é irmão Vai chamar o cara aí? Não Chame, chame E aí, vamos chamar junto? Vamos chamar junto? Um, dois, três E a gente... Um, dois, três Alex Max Sandboba Titio Fabio Sérgio Pobo Que beleza Que é isso? Que é isso? Que é isso? Titio Que é isso? É tio Fabio Vamos lá Larga aqui, Fabio Larga aqui, larga aqui E aí, galera Sai de boa E se liga Que é isso? É o seguinte É o seguinte Bora, Armando Se o Vitória desceu Sua nega passou coricado E o sangue trebeu Tá sensado, mano É seu otário Sua lata tremeu Vai chorar, hein, né? Uh! Uh! Vai chorar, vai chorar, vai chorar Se liga, vocal Uh! Robição, macho vindo, Igor Vai chorar, vai Aqui, aqui, ó Pode chorar de tristeza Pode chorar de alegria Pode chorar Bahia! Uh! Eu disse que sobe aqui Caminha!